Pra onde foram os rastros da boiada Que existiam na curva lá do mato Onde se encontra a poeira da estrada Que se entregou ao luxo do asfalto Porque não ouço o carro cancioneiro E não vejo em sua frente o menino Como meu pai eu queria ser carreiro Mas o progresso transformou o meu destino Foi-se a estrada, a poeira, foi-se o barro O candeeiro, a boiada e o velho carro Já não se ouvem os gritos do carreiro Perdi meu pai, ô meu velho companheiro Nunca me esqueço das saudosas madrugadas Quando se ouviam no alto do mangueiro Som de cocôs e o mojito da boiada Doetando com os gritos do carreiro Eu, meu pai, só pra me fazer contente Gritava sempre na hora de caminhar Corre meu filho, seu lugar é lá na frente Vale com os cois, não deixe o carro parar Foi-se a estrada, a poeira, foi-se o barro O candeeiro, a boiada e o velho carro Já não se ouvem os gritos do carreiro Perdi meu pai, ô meu velho companheiro Recordo sempre com profunda emoção Velhos conselhos que pra mim mamãe dizia Filho querido, caminhe com atenção Tomei cuidado com esse boi de guia Porém agora só me restam as lembranças Perdi o carro, a boiada e a mocidade O tempo passa levando as esperanças Só não leva do meu peito esta saudade Foi-se a estrada, a poeira e foi-se o barro O candeeiro, a boiada e o velho carro Já não se ouvem os gritos do carreiro Perdi meu pai, ô meu velho companheiro 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 Amém.